Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre carta aberta. E começando a nossa conversa, temos duas citações. A primeira, diga ao mundo o que pretende. Segunda, você não consegue se esconder quando nasceu para se destacar. São duas citações que mostram que o seu leitor deve manifestar o seu pensamento, o que ele acredita, deve mostrar ao mundo, gritar ao mundo tudo o que ele acha a respeito de alguma situação, de algum tema. Sobre isso, temos duas perguntas. Você já teve vontade de demonstrar não apenas a uma, mas a muitas pessoas o que sente ou pensa sobre determinado assunto ou acontecimento? Você já passou por isso? Uma situação, um momento da sua vida em que você queria dizer para o mundo, para várias pessoas, o que você estava pensando? Consegue lembrar a que momento foi esse? Sobre qual situação era? Sobre que tema era? Temos algumas ideias que podem ser um momento de discriminação, um momento em que você viu alguém numa situação de vulnerabilidade, passando fome, em uma situação de descaso. Então, você queria manifestar que aquilo não estava adequado na sua visão. Sobre isso, chegamos ao nosso conteúdo, a carta aberta, que é uma forma de reivindicar, de sensibilizar o leitor para uma causa. Vejamos ela. Fazendo uma pausa nesse trecho, nós temos a opinião da autora. Ela manifesta a seguinte opinião, que o jovem, mesmo pensando que tem um problema, ele não tem. Ele não tem problema nenhum. Ele só tem que focar nas habilidades e assim terá um bom resultado. Seguindo com a nossa leitura, como mencionei há pouco, um novo mundo está a surgir dentro de ti e é natural que este pareça demasiado complexo para se encaixar na superficialidade que te rodeia. Então, temos ainda aqui um destaque. A autora fala sobre o momento do jovem, que é um momento muito complexo, a sua mudança para uma vida próxima da adulta, adolescência, e em que ele tem uma superficialidade, em que ele não tem experiência com essas coisas novas, novas responsabilidades, novos ambientes, novas atividades que ele tem que fazer. Então, é algo muito novo, complexo para a experiência que ele tem. Ele não tem muita base para realizar aquilo. Seguindo nossa leitura, Temos aqui uma argumentação em que a autora faz um conselho a respeito da liberdade do jovem estudante. Quando ela cita os sonhos, ambições, complexidade, asas, ela fala sobre a liberdade do jovem. Para ele não perder a liberdade, que assim ele alcançará bons momentos, momentos maravilhosos. Esse é o conselho dela. Seguindo, É certo que não é nada fácil alimentar o presente tumultuoso com um futuro eventualmente feliz, mas está provado que tu és bem capaz de aceitar grandes desafios. Aceita só mais este, pois pode fazer-te muito bem. O presente tumultuoso que nós temos nesse novo trecho é, novamente, a questão da fase da adolescência, deixando de ser criança e entrando na adolescência, onde há novas responsabilidades, um mundo novo a ser descoberto pelo jovem estudante. Mais um trecho, O que é que fazes? Como é que superas toda esta realidade, afinal? Simples. Sonha. Vê cada um dos dias difíceis como uma oportunidade de tornar o futuro mais simples. Constrói sobre cada barreira uma ponte e uma janela, para que possas olhar para trás e relembrar-te do que superaste. Então, nós temos aqui um desafio dado pela autora, em que o aluno, o jovem estudante, deve deixar os problemas de lado e focar nas suas próprias habilidades. Mais um trecho, Acredito em ti, Acredito em ti, reconhece o teu valor, afinal, há valores muito mais importantes do que os que aparecem no cabeçalho das folhas de teste. Quantas pessoas, além de ti, se podem orgulhar de os ter? Aqui, a autora fala a respeito de valores morais que o jovem deve ter, deve observar e reproduzir no seu comportamento. Chegamos ao fim. Nesse vídeo, nós falamos sobre carta aberta. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho